Vai já, com os dois negros de vida, o povo é namorada É namorada como tu, é namorada como tu É namorada como tu, como tu É namorada como tu, como tu, como tu Como tu, como tu, não é marido como tu É namorada como tu, como tu, como tu, como tu É namorada como tu, é namorada como tu É namorada como tu É namorada como tu Amém. 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 Amém.